Música Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, sofreu um AVC na madrugada desta terça-feira, tendo ficado internada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. O estado clínico de Dolores Aveiro inspira muitos cuidados. Dolores sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico na madrugada desta terça-feira, tendo ficado internada no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde deu entrada cerca das 5 horas da manhã. Avançou o Jornal da Madeira. De acordo com o jornal, Dolores foi submetida a uma trombectomia mecânica para desobstruir a artéria afetada pelo AVC. A intervenção, considerada de alta complexidade, terá sido bem-sucedida, o que não invalida que o estado clínico da mãe de Cristiano Ronaldo continue a inspirar muitos cuidados. Ainda, segundo o Jornal da Madeira, durante as próximas horas, os médicos deverão reavaliar a condição da paciente internada na unidade de AVC do hospital Dr. Nélio Mendonça. Ainda, segundo o Jornal da Madeira, durante as próximas horas,